Olha onde eu estava, sentada no meio delas. Alô, meu povo! Mais uma vez com você! E dessa vez emprestando um pouquinho da beleza de nossas rosas. Vamos lá, meu povo! Olha, meu povo, a ordem. Olha a ordem aqui. Eu estou sentada, mas como vocês sabem, eu não consigo ficar sentada. Então vamos andar, né, meu povo? Vamos andar. Vamos andar. E depois a gente fala um pouquinho sobre as nossas rosas. Que coisa linda. Disse ainda o eterno a Moshe. Diga o seguinte. Diga o seguinte. Ao meu povo, ao povo de Israel, não é? Ao homem de Deus. Sinta-se no meio deste povo, destas pessoas que Hashem está falando. Sejam santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Porque eu, o Deus de vocês, sou santo. Olha que coisa maravilhosa, meu povo. Porque eu, o Deus de vocês, sou santo. Olha, eu acho que esses são estudantes, sabe de quê? São estudantes de plantas. São de jardinagem, né? De alguma coisa, porque eles vêm pra cá estudar, né? Porque o eterno Deus de vocês, sou santo, reverencie cada um de vocês. A sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Meu povo! Ai, que coisa linda! Isso tá escrito em Levítico 19. Eu sou o eterno, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos. Nem faça para vocês, deuses de metal. Olha só, meu povo. Eu sou o eterno. Olha só. Eu tô no meio dessa beleza aqui. Olha, lendo pra vocês. Ali são só estudantes. Vamos sair daqui, porque eles vão começar a falar alto. Eu sou o eterno, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos. Nem façam para vocês, deuses de metal. E aí ele nos lembra. Eu sou o eterno, o Deus de vocês. Quando nós dizemos, eu sou o eterno, o Deus de vocês. O Deus de vocês. Vocês sabem o que é que ele está se referindo? Ele está usando aqui as quatro letras do tetragrama. Que nos fazem lembrar que ele é aquele que sempre existiu, que é, que sempre será. Aquele que conhece exatamente tudo sobre nós. Ele nos viu o eterno. Ele nos viu informe, ainda no ventre da nossa mãe. E é por isso que ele lembra com o nome dele. Ele diz, porque eu sou. Aí ele diz o nome dele. O eterno. Na verdade, o nome do nosso Deus, um dos significados mais marcantes, é que ele é eterno. Ele é eterno. Se nada existisse, ele é eterno. Ele é o eterno. Quando nós dizemos o eterno, é porque o nosso Deus é exatamente esse, o eterno. E ele lembra isso aqui no Levítico 19 sempre. Olha, não se preocupem. Eu sou o eterno. Eu vejo atrás das montanhas. Olha, que pai. Não se preocupem. Eu sou o eterno. Que coisa linda, né, meu povo? Eu sou o eterno. Ele é o eterno. E ele lembra. E eu sou o Deus de vocês, meu povo. O nosso dono é eterno. E nós temos dentro de nós a eternidade também. Sabe? Essa passagem aqui por essa terra, meu povo, ela é assim. Ela é uma passagem. Como nós podemos dizer? Curta. Porque até os que vivem 90, 100 anos, passa, meu povo. Mas a eternidade nos espera. É por isso que ele diz. Eu sou o Deus de vocês. E olha, eu sou o eterno. O Deus de vocês. Se é uma coisa, meu povo, que me dá confiança e me dá forças, sabe? Para me lutar. É porque nós não somos finitos. É porque o eterno, ele é o nosso dono, meu povo. O eterno é o nosso dono, meu povo. Que coisa é essa? O eterno é o nosso dono. Dica. O eterno é o meu dono. Olha, o eterno é o meu dono. O eterno é o meu Deus. O eterno é o meu Criador. Então, meu povo, isso... Isso é... Isto é o motivo para nós sermos sempre felizes. Apesar de tantas coisas que acontecem, não é? Mas nós somos felizes. Nós somos felizes porque o eterno é o nosso Deus. Nós podemos nos entristecer, como eu fiquei na semana passada, com o que aconteceu. Não queria mais nem postar o vídeo da independência, pelo que houve. Mas quando nós lembramos que o nosso Deus é eterno. E aí, meu povo, tudo muda. Olha, aqui é onde nós estamos subindo. O nome desse jardim aqui é o Jardim das Nações. Vamos subir para a gente ver. Aqui, as rosas estão para lá. E aqui é o Jardim das Nações. Olha aí. Olha. Está vendo? Jardim das Nações. Vamos... Vamos... Mais um pouquinho. Eu digo assim, eu vou ler, mas eu não vou falar nada. Mas aí, de repente, eu não me controlo, meu povo. Mas agora eu vou só parar aqui. Não se voltem para os ídolos, nem façam deuses de metal. Não é? Eu sou o eterno, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao eterno, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Meu povo, por que o sacrifício de Abel foi aceito e o de Caim não foi? É bom a gente meditar, não é? Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura. Nem a juntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem duas vezes pela sua vinha. Nem apanhem. Olha só, meu povo. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nos para o necessitado, para o estrangeiro. Olha só, meu povo. Eu sou o eterno, o Deus de vocês. O nosso Deus, meu povo. Ele nos conhece. Olha, ele nos diz aqui. Às vezes, sabe? Um dia eu fiquei assim meditando, sabe? Separou-se muitas roupas para doar. E aí, o dono das roupas falou assim. Não, já ia se fechar todas as embalagens? Os sacos grandes? Não, não, não. Não pode fechar ainda não. Eu ainda vou passar uma segunda revisão. Aí eu me lembrei que o nosso Deus, ele diz. Olha, não passem duas vezes que ela vinha. Ou seja, os trabalhadores vão colhendo, colhendo, colhendo. E vai ficando um embaixo, ou um menor, ou um caiu. E aí vem as pessoas que não tiveram a oportunidade de ter uma vinha. E aí elas vão e encontram. Olha, quando a Ruth estava colhendo, né? Boaz falou assim para os homens dele. Olha, deixem aí, deixem cair algumas de propósito. Ou seja, para facilitar o trabalho dela. Para ela ter mais coisas para levar para casa, meu povo. É assim que Hashem recebe as nossas ofertas. É assim, meu povo. É quando nós estendemos nossas mãos para o pobre, para a viúva, para o necessitado. É assim. Olha que coisa linda aqui. Esse aqui é o Jardim das Nações, meu povo. Que vocês estão andando comigo. É por isso que eu não completei ontem. Vamos, 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 vamos. Então, nós já sabemos, né? Que quando nós vamos colher, nós temos que lembrar do necessitado. Quando nós formos guardar as roupas de inverno, se lembre. Que tem alguém precisando das roupas de inverno também, né? Olha, olha, meu povo. Olha a beleza desse lugar, meu povo. Muito lindo, não é, não? Vamos lá. Eu sou o Eterno, o Deus de vocês. Olha, cada mandamento que ele dá aqui, no final, ele diz, porque eu sei o que eu estou dizendo. É tipo assim, eu sei o que eu estou dizendo. Eu sou o Eterno, o Deus de vocês. O nosso Deus, meu povo. Quando ele fala, ele cumpre. Olha que coisa rica, meu povo. Não, depois que a gente vai falar das roupas. Vai acarercer as roupas. Agora não. Primeiro, a obrigação. Aí ele diz, eu sou o Eterno, o Deus de vocês. Quando ele diz que é para a gente se lembrar dos que estão precisando, não é? Aí ele fala, não furtem, não mintam, não enganem-os aos outros. Deus, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Porque eu sou o Eterno, o Deus de vocês. O povo é muito, é que o nosso Deus é muito grande, é muito lindo. Eu sou o Deus de vocês. Tem uma coisa aqui que me chama muito a atenção. Ele diz assim, não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Sabe, meu povo, tem uma coisa que me dói, sabe, dentro de mim. Eu me hospedei uma certa feita em um lugar e tinha pessoas servindo ali naquele lugar, moças e tal. Então, eram muitas exigências. Faça isso, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. E aí, no final do dia, quando a moça vinha para receber, ou no final da semana, eu acho, era semana. Ah, não, hoje eu não tenho, não. Olha. Ah, meu amor, mas que isso? Que que é isso? E muitas vezes, eu mesma, que falo com vocês, me encontrei em situações que eu dizia assim, uma pessoa, um diarista, ia em casa nos ajudar. Aí eu falava, ah, eu não troquei o dinheiro, ou eu não tirei o dinheiro. E meu marido falava assim para mim, Pois então, você tem que ir agora. Você tinha que ter se lembrado disso antes de chamar. Mas amanhã de manhã, eu dou. Não se deve reter a esperança. Você não sabe o que essa pessoa está precisando hoje. Tem que ir pegar o dinheiro hoje. Hoje. Aí eu dizia, meu Deus, é mesmo. E quando eu li isso, eu dizia, olha, pois não é. E pois não é que ele tem razão. E pois não é, eu pensava que é porque ele era muito misericordioso. Não é não, meu povo. É porque... É porque a Torá, meu povo, é que está dizendo, meu povo. Ela diz que nós não devemos reter. Nós não devemos reter o salário do diarista. Se nós contratamos ele pela diária, ele começa e quando ele termina, ele tem que receber o seu salário naquele dia. Antes do anoitecer. Para poder o nosso Deus aceitar as nossas ofertas com alegria. Porque nós não podemos reter o dinheiro do trabalhador e depois querer dar oferta para o nosso Deus, porque ele não aceita. Ele não aceita. Nós temos que dar de uma maneira que ele aceite com alegria. Quando nós tivermos feito o que é devido para aqueles que estão ao nosso redor. Aí ele diz assim, olha... Cadê? Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego. Tá vendo? Eu... Cadê? Na frente do cego. Mas temam o seu Deus. Eu sou o eterno. Não cometam injustiça. No julgamento não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Meu povo, vocês estão vendo que eu estou repetindo? Eu estou repetindo tudo praticamente que eu li naquele dia que eu fui. Naquele dia que eu falei sobre as mamães. Ai, que lindo, né, meu povo? Olha, essa fonte é de mármore. Alguém doou para cá. Hans? Não sei o que, Rose. Ah, foi um artista que fez esse desenho aí. Bom, vamos lá. Não cometam injustiça no julgamento. Né? Aqui. Esse aí já foi, né, meu povo? Que não pode fazer fogo aqui. Porque é por demais grande a preciosidade que tem aqui, tá? Bom, eu vou dar uma paradinha aqui para eu terminar de ler. Aí a gente vai andando, comentando, tá? Olha, meu povo, isso é lindo aos extremos, né? Aqui. Não espalhem calunha no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o eterno. Tá vendo? Olha, tem uma coisa que Deus abomina. É quem espalha contendas. Não espalhem calunhas no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o eterno, o Deus de vocês. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo. Para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança. Nem guardem rancor contra alguém de seu povo. Olha só, não é para guardar rancor, meu povo. Contra alguém de seu povo. Eu sou o eterno, o Deus de vocês. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém no meio do seu povo. Homem o seu próximo como a si mesmo. Olha só. Eu sou o eterno, obedeçam as minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de semente na sua lavoura. Não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Não comam nada com sangue. Não comam nada com sangue. Não pratiquem adivinhação, nem feitiçaria. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos. Nem tatuagem em vocês mesmos. Eu sou o eterno. Ninguém... Eu sou o eterno, o vosso Deus. Está vendo, meu povo? Não pode fazer tatuagem no nosso corpo, não. É proibido. Ninguém desonre a sua filha, tornando-a uma prostituta. Senão, a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Olha, pais, o respeito das filhas. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o eterno, o Deus de vocês. Não recorram aos médios. Cadê? Não recorram aos médios. Nem busquem a quem consulta espíritos. Espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o eterno, o Deus de vocês. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente quer viver com vocês, deverá ser tratado como o natural da terra. Homem, como a si mesmo. Pois vocês foram estrangeiros no Egito. Olha, meu povo, vocês estão vendo? Olha, tudo isso... É tudo... Todas essas coisas aqui é de cada oxim. É pra que nós possamos ser santos. Eu sou o eterno, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o eterno, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam todos os meus mandamentos e todas as minhas leis. E pratiquem-nos. Eu sou o eterno, meu povo. Isso aqui, meu povo... Deixa eu... Deixa eu me agasalhar melhor, pra ter uns piques melhor. Olha, tudo isso que eu li pra vocês, meu povo, não adianta a gente ver a beleza de um jardim desse e ignorar o feitor, ignorar aquele que criou essas flores lindas, meu povo. Pra onde a gente anda aqui, olha só. Pra onde a gente anda, a gente vê coisa bela, sabe? Agora, sabe por que o homem colocou isso aqui? Porque o eterno já tinha feito essa criação. Se preocupou com cada flor, meu povo. Eu queria muito ler pra vocês. Eu perguntei uma coisa de vocês, mas ninguém me respondeu. Ninguém respondeu pra mim. Se leu Levítico 19, ninguém respondeu. Peraí, deixa eu ver se eu consigo alcançar algo. Linda essa fonte, né? Eu queria que estivesse funcionando pra mostrar pra vocês. Mas ela não está hoje. Mas ela funciona. Eu já cheguei aqui e essa coisa aqui estava cheia de água, cheia de passarinhos aqui. Cheia de passarinhos. Mas hoje eu não sei por que ela não está funcionando. Não deve ter dado algum. Eu não sei se eu estava falando e eu estava mostrando pra vocês a fonte. Olha, ela é toda de mármore, tá vendo? Granito, não sei o que. Eu acho que ela é mármore. Ela é mármore. Mas olha só. Olha só. As rosas estão lá embaixo. E aqui também está cheio de rosas, meu povo. Olha isso. Então, eu quero aproveitar, né? Nesse jardim maravilhoso que nós estamos também. Agora nós já nos alimentamos, né? Da santa e bendita palavra do nosso Deus. E no meio desse jardim maravilhoso, não é? Eu quero mandar aí um alô bem grande. Não, eu quero mandar um xalão pra Nicole Aranha. A Nicole Aranha sempre está comentando, não é? E a gente quase não tem falado. Mas a Nicole Aranha é uma amiga de caminhada. Nicole, que tudo te vá bem. Que tu sejas próspera. Linda assim como essas flores. Que tu possas meditar na palavra do Eterno. Porque Ele é o nosso Deus. E Ele é o Eterno. Lindo. Olha aqui, cada nação parece que plantou uma coisa. Olha aqui, é da Alemanha. Essas rosas aqui. Eu também quero fazer menção do Jorge, da Restauração News. Eu não sei bem se o seu nome é Jorge. Mas põe novamente aí, quem sabe eu me lembro. Olha aqui, é da Tropicana. A rosa do, do, do... A do ufo. Lindo, não é aqui? Jorge, xalão pra você. Tem uma pessoa que disse, olha, Sara, eu sempre assisto com a minha mãe, só que não colocou o nome da mãe. Pra mim também dá um xalão pra ela. Meu povo, olha como nós estamos no monte. Eu não sei se aqui vai dar pra vocês verem. Lá embaixo. Acho que não, porque tá contra o sol. Olá, embaixo. E a gente aqui no monte. Israel ama fazer flores, fazer jardim nos montes. Fica tão bonito. Olha que lindo aqui. Olha essa beleza aqui. Essa aqui é a... Essa aqui é assim, é uma nuvem de fragância. É o nome dela, o nome dessa flor. Bom, vamos mandar também o nosso xalão pra Ivaneide. Ivaneide, tá sempre aí. Edilene Oliveira. Ah, Edilene. Quando eu chegar perto de uma Oliveira, bem florida, aí eu vou falar sobre o seu nome. Xalão, Edilene Oliveira. Priscila Bernardes e a sua mãezinha também, que caminham conosco por este lindo Israel. Pela nossa linda Jerusalém. Olha aqui essa. É por isso que ela é chamada, olha, de rosa das flores. Eu não sei se eu ponho a vocês longe. Deixa eu pôr aqui. Aí, ó. Só pra vocês terem uma ideia, assim, do longe. Depois eu ponho de perto, tá? Olha aqui, olha. Olha essa flor da... Isso aqui é da nuvem. Que lindo. Vamos andar um pouquinho, assim, vendo de longe pra vocês terem uma ideia do jardim. Tá bom? E vamos dar também um xalão aí pra... O Itaubá. O Itaubá Fraga. Cerqueira. Sempre está conosco, nos apoiando. Neuraci. Né? Neuraci Silva, acho que o nome dela. Geraldo e Angélica Reis. Nossos amigos de caminhada. Antônio Jorge. Olha a Miria. A Miria tá... Eu nunca mais vi a Miria comentando. A Miria, mãe do... Do Michael. Né? Do Davi. Faço aqui um xalão pra você, Miria. Diga aí, xalão, pra nós também. Olha que lindo aqui. Bonito, né? Aqui é de Londres. Olha, eles fizeram aqui uma... Uma... Aqui, isso aqui é uma... É uma fonte também. Ó. Mas ela não tá... Ela não... Ah, parece que hoje as fontes não estão funcionando. Às vezes é algum reparo que eles estão fazendo, sabe? José Segal. É... José Segal. Fonte. É a fonte do José. Ai, ai. Vamos ver... Outra pessoa aqui. Já falamos na Rosina Aragão. Não, a Rosina Aragão ainda não falei, não. Foi a Nicole. Olha, a Rosina Aragão, também nossa amiga de caminhada, que está sempre conosco. Não é? Um alô, um xalão pra você. Que nós tenhamos muito tempo nessa caminhada. Rosina. Cláudio Firmino, não é? Que também está sempre conosco. Olha, Rosina, essa flor amarela aqui eu ofereço pra você. E essa aqui é para o Cláudio. Esse aqui é uma lavanda. Olha só que coisa linda. Deixa eu ver. Vamos pra ali. Isso aqui não dá pra gente andar um dia, não, meu povo. Isso aqui, pra andar nesse jardim inteiro, é preciso... Olha, isso aqui é preciso... É preciso uns três dias, eu acho, pra gente andar. Esse aqui é da Argentina, olha. A Argentina plantou, foi muito, muito vique. Muito gostoso. Esse aqui é da Argentina. E olha essas flores aqui. É de um vermelho. Um vermelho sangue. Olha. Uau. Vamos... Ali não dá pra passar. Vamos passar por aqui. Aqui é Vic, da Argentina. Aqui, ó. Né? Raquel Viana também. Anotei o seu nome aqui, Raquel Viana. Pra mim não me esquecer. Olha as bandeirinhas lá. Raquel Viana, reserve um xalão bem gostoso do S. Obrigado por caminhar conosco. Graças Silva. A Graças Silva também está sempre conosco. Olha, xalão pra você, Graças Silva. Você é uma bênção. Não é assim, Israel? Olha que cachorrinho lindo. O Arlisson Rodrigues. Xalão pra você, o Arlisson Rodrigues. Agora tem uma... Eu acho que você é novata. Eu não sei. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o seu comentário. Olha, meu povo, eu vou falar pra vocês. Eu presto atenção em todos os comentários. Pode ser que, às vezes, eu nem fale. Não é nada. Mas é muito importante o comentário de vocês pra nós. E é pelos comentários que eu conheço vocês. Olha, essa aqui é de Buenos Aires, a Argentina que põe isso aqui. Bonito, né? Olha só. Eu quero responder aqui. A Esther Nascimento. A Esther fez uma pergunta assim. Hoje, acho que foi hoje. Foi ontem. A Sarah, ela viu um vídeo. Ela disse, quais são as plantas que usa numa determinada festa pra orar? Aí, ela sugeriu. Eu acho que é Pesar, né? Eu acho que é Páscoa. Olha, mais ou menos eu entendi, e eu vou dizer pra você assim. Nós usamos numa... Não, 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 não. Pra você entender melhor. Eu vou explicar assim o decorrer da nossa festa, tá? Nós começamos as festas em Rosh Hashanah. Na verdade, nós começamos as festas em... Essa aqui passou agora, Pesar, tá? Não é em Pesar que nós usamos essas plantas. Porque nós iniciamos Nissan, né? Com Pesar, tá? E também eu posso dizer pra você que... Quando o Hashem falou pra nós assim. Olha, esse mês será para vocês... O primeiro dos meses é Hirosh Hashanah. Então, nós temos Pesar em Nissan e Hirosh Hashanah em Shrei, tá? O sétimo mês que o nosso Deus, o Eterno, nos disse que ele seria o principal dos meses, a cabeça dos meses. Nós iríamos celebrar com toque de trombetas, né? Então, depois de Hirosh Hashanah, dez dias depois, nós temos Yom Kippu, o dia do perdão, tá? Depois de Yom Kippu, do dia do perdão, nós temos... Cinco dias depois, nós temos a festa de... A festa da Sukká, a festa de Sukkot, tá? A festa dos tabernáculos, como muita gente conhece. Cinco dias depois. Então, Rosh Hashanah, dez dias. Rosh Hashanah, dez dias depois, nós temos a... Cinco dias depois, nós temos... Nós temos Sukkot. E na festa de Sukkot, nós levamos... Nós somos comandados, não é que nós queremos, nós somos comandados por Deus a levar... A levar... Eu acho que é isso que você estava falando. Nós somos comandados a levar quatro tipos de plantas, como você falou. Olha, nós temos o Radassim, ou Radás, mas no plural Radassim. Nós temos o Aravá, o Aravote, no plural, não é? E nós temos o Radassim, o Aravote. E nós temos o Lulave. O Lulave é aquela... Aquela... A guia da Tâmara, não é? Nós temos o Radassim, que cheira bastante. Tem um cheiro maravilhoso, não é? E nós temos... Olha que lindo pra ali, meu povo. Agora eu vou pôr no 1, tá? Pra vocês terem ideia do perto. Aí... Tá vendo? Ainda podia pôr aqui no 2,5 pra vocês. Uau! Mas vamos ficar no 1, né? Que é melhor. Aí... E nós também levamos o Etrogue. O Etrogue, né? Em frente, Etrogue. É aquele Etrogue. É tipo um... É tipo uma laranja, assim. É verde, né? Um cheiro maravilhoso. Um cheiro extremamente agradável e curativo. O Etrogue. É... Olha só, gente. Vocês já tinham visto um pinheiro assim? Olha só. Nunca tinha visto, não. E o Aravote é aquele que dá-se nas margens do rio. Não sei como é que é. O nome em português. Mas ele sai na beira dos rios. Ele não tem beleza. E ele... Qualquer solzinho, qualquer quentura, ele fica escangotado. E nem tem cheiro. Mas o rato assim é lindo, forte. E ele resiste ao maior inverno. E ao mais quente verão. Ele resiste. E é cheiroso. E o nosso querido... O Etrogue. Olha só o unicor. Maravilhoso. Gente, eu nunca vi esse mal. E ele é... Tem um cheiro. Você quer sentir o cheiro do paraíso. Pegue um Etrogue. E faça assim a sua mão. Ah, gente. Sabe o quê? Você começa a sentir o cheiro do Éden. É zero, meu povo. É zero. Então, olha. Tem essas quatro plantas que você falou. E nós usamos essas plantas quando nós entramos na sulcar. Nós enfeitamos todo o nosso tabernáculo. E aí nós entramos com essas plantas quando nós entramos na sulcar e o que que acontece? Nós oramos nas quatro direções, nas seis, nas seis direções do nosso acampamento. E tomamos posse da nossa vitória para o ano seguinte. Olha essa, meu povo. Essas aqui são extremamente ricas. Mas não tem nenhuma que não seja rica, meu povo. Não é o nome dessa rosa? Ah, está dizendo que é a rosa Black Flourish Rose. Não, não tem nada de black, não. Ela é um vermelho maravilhoso. Aguai. Ah, ainda tem pra cá, meu povo. O que será que tem pra cá? Eu, hein? Vocês vão explorar junto comigo. Eu nunca vim pra cá, não. Ah, olha aí, meu povo. Eu acho que isso aqui já é a corte, o outro lado da corte, sabe? Os fundos da corte. Ah, é? Isso aqui é os fundos da corte. Ah, não, não vamos hoje pra caramba. Vamos continuar no jardim. Eu venho outro dia com vocês explorar pra esse lado daqui. Tá certo? Então, é isso, Esther. As plantas são essas. A Lulave, ela só olha pra cima e é doce, como o mel. Eu acho que é porque eles chamam ela de Black Flourish, porque ela é assim, olha. Ela é esse vermelho, assim. Ele é um bordô. Olha só, meu povo. Olha, meu povo, assim, bordo. Não, é por isso que eu acho que ela é chamada assim, bordo. Que é isso, meu povo? Que que é isso? Mas que beleza é essa? Eu queria ficar sentada aqui. Sobem desta beleza. Ainda tem vídeo pra gente andar mais por ali, tá? Porque aqui é muito grande. Então, Esther, quando nós unimos, olha, o Aravá, sabe? Que é assim, tão desconsolado. Quando nós unimos o Aravá, com a Radacim, que é tão cheirosa e tão forte, com o Etrogue, que é tão sábio e traz o cheiro do paraíso. E é o Lulavo, que só olha pra cima. Aí, minha filha, aí nós somos fortes e cheirosos. Aí não tem ninguém feio nem bonito. Todos são um. Assim como essa árvore aqui, tão linda. Olha os galhos, tão suntuosos, né? Não sei como é o nome dessa árvore, não. Então, eu pensei que era carvalho essa árvore. Mas hoje eu já tô vendo que ela tem... Ela é tipo um pinho, ó. E ela tá sem plaquinha. Vamos ver se a gente... Eu vou vir outro dia com vocês pra gente pegar pro lado de lá. Pro lado de lá tem fonte, tem lago, né? Vamos descer por aqui. Olha, tudo é um jardim que a gente... As pessoas vêm pra cá. Jerusalém é assim, meu povo. É como... Como... É... A maioria das casas, dos apartamentos, são pequenos, sabe, meu povo? Mas não tem problema quem tem seu apartamento pequeno, porque tem um jardim desse maravilhoso, sabe? Pra após a aula, trazer as crianças pra fazer os deveres de casa, o homework aqui, no lugar desse aprazível e maravilhoso. Pra eles correrem à vontade no meio do jardim. Pra nós convidarmos um amigo que às vezes chega pra nós virmos aqui e sentar e falar e falar e falar e falar e falar. Olha só, a maravilha. Tinha ali uns rococós, sabe? Que eu não sei se ainda vai dar tempo, que eu quero mostrar pra vocês. A gente conhece em português como rococó. Mas ela tá longe, ela está feliz. Mas ela é bela. Bela, bela. Ai, os namorados, então, amam vir pra cá. Pra esse lugar lindo. Vamos. Olha só, no meio dessas rosas, meu povo. Quem que não fica feliz? Eu não sei se eu vou por... Não, eu vou por aqui mesmo, porque é mais perto de chegar, porque eu acho que eu já estou com pouco vídeo. Eu não tenho certeza. Né? Não. Vamos sair aqui do Jardim das Nações, pra ir ali, ver se eu ainda passo ali no rococó. Vamos ver se vai dar. Esse Jardim das Nações é muito grande, sabia? Aliás, tinha que ser um dia só pro Jardim das Nações. E outro dia pro restante. Mas a gente, às vezes, não sabe bem dividir o tempo, né, meu povo? Eu acho que por aqui vai dar pra sair. Aqui, ó. Por aqui, eu acho que por aqui vai dar pra gente sair. Outro dia eu vim aqui e aqui, nesse negócio aqui, tinha galo, meu povo. Galo. Vocês já pensaram que é galo. Galo selvagem. Tinha galo. A gente tá cheio de estudantes. E eu fiquei querendo correr pra tirar uma foto do galo bem de pertinho. Mas como eles, eles são, eles são selvagens. Eles não são. Eles não se mostram assim, não. Deixa eu ver. Ah, eu acho que descendo por aqui a gente chega lá rápido. Ah, deixa eu ver. Eu acho que... Não, vamos por aqui, vamos descer por aqui. Eu acho que por aqui a gente chega lá mais rápido. Isso aqui, meu povo, é enorme. Enorme. Eu acho que dá toda a gente pra ler aqui dentro. Atrazer as crianças aí. Ai, deixa eu for. Deixa eu for no longe aqui. Olha. Olha aí, meu povo, no longe. Pra vocês verem assim. O landscape. Olha essas rosinhas, meu povo. Parece até uns pichilos. Olha aqui. Olha qual elas são. Pronto, eu deixei vocês verem ali longe. Não é? Eu acho que aqui vai dar pra gente descer. E aí, pra ver se dá pra gente passar lá pras outras rosas. Lá embaixo. Olha aquelas rosas. Aquelas pinks, rosinhas. Que comoda. Rosas, cores, rosas. Essas espécies meninas. Essas aqui são umas espécies. Ai, aqui eu já tô pegando alguns. Mas ali, eu não sei hoje, né? Ontem, quando eu vim com vocês, estava assim. Estava assim a coisa mais linda. Mais linda, mais linda. Olha só aqui. Aqui, nos chamam para Anangô. Isso aí foi na terra. Eu tenho que correr um pouco, viu? Acho que eu tenho que correr um pouco, pra poder economizar a vítima, meu pai. Naquele Parque das Rosas. Que parque maravilhoso desse. É assim. E olha, num monte, com uma visão maravilhosa. Se eu tivesse uma câmera de louco ao campo, vocês iam ver. Que visão maravilhosa, ó. Louco. Tá com outro sol, vocês não vão ver. Ah, não é ali. Elas são brancas. Deixa eu ver se eu encontro. Acho. Aqui os pinhos. Ah, esse das árvores são uns pinhos. Olha. Olha aqui. Aí todo mundo aproveita, sabe? Pra gente, né? Olha que coisa rica aqui. Olha aqui. Olha, isso aqui já é de outra cor. Já é uma cor assim. A gente não sabe nem que cor é. Mas é um vermelho mais claro. Ah, tá ali. É ali que eu quero mostrar pra vocês. Olha como é que tá. Eu vim pelo caminho. Eu vim fazendo toda a roda. Se eu tivesse descido direto. Achei um vermelho. Ali, meu povo. Olha que lindo que eu quero mostrar pra vocês. Ah, não, meu povo. Olha que coisa mais rica, meu povo. Olha só. Você já virou isso? Deixa eu ver aqui no... Olha, meu povo. Olha que coisa rica, meu povo. Eu fico emocionada. Olha. Olha só. Ela é a rosa princesa, meu povo. É por isso que nas cabeças das princesas a gente vê esses rococóis assim. Por isso que ela chama... Agora, olha no meio das brancas. Olha só, meu povo. Ela tem umas vermelhas, meu povo. Essa aqui, então. Olha, meu povo. A metade é branca. E a metade é vermelha. É rosa, é pink. Que coisa mais linda, meu povo. Shalom, meu povo. Olha, eu tô aqui fazendo carinho pra essa... pra esse rococó. Ai. Você vê hoje? Você vê hoje. Olha que lindo. Ela tá aqui no meio das brancas. Pronto. E aí, Sarah, vamos... nos posicionar. E mostrar um pouco mais do parque. Mas eu não vou praquele lado, meu povo. Eu vou ficar só desse lado aqui. Sabe? Quem sabe, toda certeza, a gente vai pro outro lado. Porque... Olha, meu povo. Tem que ter perna. Olha só aqui. Olha só aqui. Que subida linda, ó. Já é outra subida. Não é mais aquela que eu fiz com vocês. Já é outra. Olha só. Vai embora. Mas não é um lugar lindo pra se meditar? É. Não tem coisa mais bonita, não, meu povo. Pra gente meditar aqui na vida. Olha só. Eu sei que aqui tem um caminho lindo. Aqui. Olha só. Olha só. Edilene Oliveira. Eu disse que eu ia falar aqui embaixo da árvore. E ela está repleta. Está repleta de flores. Que coisa linda. Todos os oliveiras do Brasil, que vocês sejam frutíferos como essa oliveira. Olha como a oliveira é. Ela dá muito fruto. Ela está florida. É tempo de flora, oliveiras. É tempo de flora. Todos os oliveiras aí, saibam que é tempo de flora. Que lindo, meu povo. É, a gente não... Olha, eu não sei nem o que mostrar, sinceramente. Porque a visão é por demais excelente. Olha, é rosa, é ouro, ouro, fragante. Fragante ouro. Rosa Ramatgan. Coisa mais linda. Mais rica. Ouro. Toda ouro. Ou gold. Toda dourada. É princesa dourada o nome dessa flor aqui. As oliveiras florando, olha. No meio dessas flores. Que linda, né, meu povo? Dá vontade de a gente sentar no meio delas, assim, sabe? Para nós... Olha só. Olha a paisagem lá do outro lado, meu povo. Olha que coisa rica. Olha, outro caminho subindo. Outro aqui, que vai por dentro da... Ali da florestinha. Olha, outro caminho para ali. Aqui já... Muitas famílias ali. Não é, mas nós não vamos para lá, porque senão, sabe o que vai acontecer? Não vai dar tempo. A gente vai marcar um outro dia para ir para o lado de lá, tá? Para o lado de lá, que estão as pessoas fazendo camping, né? Olha essa aqui. Essa aqui chega e ela está se mostrando, assim. Oi, por favor. Por favor, por favor. Por favor. É, meu povo. As amendoeiras estão também aqui floradas. Elas estão... Essas amendoeiras ali, elas estão com as flores um pouco... Tipo, né? Eu acho que nós vamos descer por ali, né? Acho que eu vou descer ali com vocês, sabe? Olha, ali é a amendoeira, amendoeira, né? Mas nós não vamos para o lado de lá, não. Olha só. Olha só que coisa rica. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou dar uma paradinha ali para ver quanto tempo de vídeo nós já temos, né? Porque parece que o meu povo não gosta de vídeo longo. E eu não sei fazer vídeo curto. Meu povo, sim, estão andando aqui em Jerusalém, do meu lado. Está vendo, Ivaneide? A gente vai andando assim e às vezes não vai... Se eu prestar atenção nas coisas, fica desfocado a câmera para vocês. Porque eu fico falando e apontando para o outro lado. E se eu fico bem focada no vídeo, eu não presto atenção para as coisas em volta. Olha só essas aqui, Ivaneide. Essa aqui é muito linda. Essa cor aqui, não sei nem que cor é essa. É uma cor tão bela. Sabe? Tão serena. Olha essa cor, gente. Que lindo, Sara. Meu povo, hoje eu vim até combinando. Olha só. Uau. Que coisa mais marcante. Olha só. Ai. Ai. Olha só. E pensa que não, nós já chegamos aqui embaixo. Que coisa rica. Como é a maravilha, né? De... Olha, fotos. Que lindo. Vamos para cá, né? Olha, eu vou dizer para vocês. Eu já tenho que parar para pôr água. Olha. Eita. Eu devia descer por ali. Acho que é isso que nós vamos fazer. Ah, não. Vamos seguir. Olha, quem quiser fotografar rosas, o lugar é aqui. Porque elas estão... São ricas extremas. Olha essas aqui. Essas aqui é rosa disco dança. É dançarina. Disco dançarina. Olha só. Uau. Meu favor. Por isso que alguém disse aí que eu sou crazy. Mas é melhor ser crazy. E ser feliz. Não quer manter a compostura. E ser infeliz. Mas é lindo, né, meu amor? Mas é lindo. Que coisa. Olha só. Olha essa outra. Olha essa outra escadinha aqui para subir. Para a gente ter uma outra ideia do lado de lá. Olha só. Ó. Está vendo só? E ali sai por ali. Não vamos por lá, não. Porque eu acho... Não, vamos. Eu acho que nós não vamos ter mais tanto espaço na memória. Olha só. Que lindo, meu povo. Uma ideia, né? Para a gente fazer no quintal da gente. Olha só. Que lindo. Uau. Isso sim. Isso sim. Ali são as rosas debutantes. Olha. A radacinha parece com isso aqui, olha. Parece com essa aqui. Acho que até é. Radacinha. Radacinha. Eu acho que é assim. Ela tem cheiro de corpo. Agora eu vou andar com vocês bem aqui no pé. Para que vocês tenham uma ideia melhor. Tá? Tá? Quando a gente chegar bem aqui no cima. Aí eu vou no outro. Essa aqui é o povo. Esse vermelho aqui. Chama a nossa total atenção. Por isso que elas são chamadas. Essa aqui é o Redly. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos por novo. Olha só. Olha só. A beleza. A beleza, meu povo. Beleza. E olha um... Um frescor. Sabe? Um vento fresco. E essas ali são as flores do Romain. Olha. Eu acho elas algo assim lindo. Olha. E esse rapazinho que tem aqui. Essa aqui é também uma flor muito bonita. Essa ali é a... Aqui olha. Ela tá sozinha aqui. Ela é a Magnolia. Olha. Olha como é que tá aqui por ali, meu povo. Olha só. Deixa eu pôr no perto aqui pra vocês verem. Olha aí. Olha como é que tá. Tá vendo? Já não é isso que você sobe. Naquela hora nós estávamos lá embaixo. Olha. Eu já subi tudo isso. Não gostei. Pra gente terminar nosso vento. Olha que coisa rica. Essas aqui, meu povo. Essa árvore aqui... Eu ia terminar bem ali. Não sei se eu vou terminar lá ou não. Vai. Essa aqui é uma árvore de... Vamos ver aqui. Essa aqui é louro. Sabe aquele louro que faz a feijoada? Eu já mostrei várias vezes pra vocês. Olha só. Opa. Desculpa. Deixa eu pôr no 1, né? Ó. Olha só a grandiosidade. Pôr no menor ainda. Ela é enorme. Eu tô longe. Pra vocês terem uma ideia. Sabe? Da copa. Agora no 1. Ae. Agora vocês estão vendo qual eu estou vendo. Olha só. Ela deu essa copa. Tudo isso aqui é louro que vocês estão vendo. Tudo isso aqui é louro. Sabe? Aquilo ali não. São Paulo. São Paulo. São Paulo aqui não. Muitas vezes eu venho aqui. Sabe? E eu gosto de vir aqui. Na verdade... Olha. Esse galho aqui, olha. Por exemplo. Ó. Ó. Alguém quebrou. Olha só. Olha. Ai. Um cheiro maravilhoso. É louro. Olha só. Uau. Vários troncos. E os filhinhos. Se quiser filhinho de louro. Só vim aqui ó. Aí você já pega um filhinho de louro aí. E aqui... Ah. Tá aqui. Olha. As rosas daquela cor. Meu povo. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Olha. Olha meu povo. Olha que coisa linda. Aqui as rosas. Pink. Aqui olha. Rosé. Ali. Essas que são... Eu sabia o nome dessa cor. Não sei mais. É. É. Elas são... É. Como é? O nome dessa cor é... Esqueci completamente. Gente. É. Muito linda essa cor. É a... Quem souber coloca aí. Tá. Mas é. É. Uma cor tão em moda. Pra... Assim. Pra festa. Olha essa meu povo. Olha só. Olha só. Que coisa muito linda. Muito bonita. Recebam as flores. Recebam as flores. Que lhe dão. Eu sou mesmo no meio dela. Eu sou. Olha quem não gostar de flor. Não vai nem... Não gostar desse vídeo. E aqui é o nosso lindo pé de louro. Louro. Louro, 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 louro. Não vou... Olha isso aqui. Tudo aqui meu povo. Isso aqui. Isso aqui tudo é... É... Alecrim. Vai. Eu vou furar aqui. Vocês acreditam que eu vou furar aqui? Só pra mostrar pra vocês bem de pertinho. Tá? Olha meu povo. Olha. Aqui ó. Olha como é que ela é. Ela é assim mesmo meu povo. Deixa eu pôr no longe. Pra você. Que aí dá a câmera melhor. Olha meu povo. Como é que elas são. Olha. Sabe? Elas são assim algo... Algo fantástico. Olha. Eita. Olha. Muito lindo meu povo. Pediu pra ser bonito meu povo. E abusou da permissão. Que coisa mais linda. Mas agora eu vou pôr bem de perto. É... Vou pôr mais... É que tava muito longe. Sabe? Aí vocês não tem ideia da beleza também. Olha só. Eu tô andando aqui nesse caminho. Olha. Olha só. Olha só. A gente não sabe pra onde é pintar pra ser mais bonito meu povo. A gente não sabe se é pra cima. Se as pétalas no chão. Olha. É algo assim fantástico. Desse lado aqui são os alecrims. E desse lado aqui as rosas. Olha. Olha. Tá vendo só como é? Vai ficando velho e vai virando criança. Né? Tinha um lugar ali pra ir. Não. Meu povo. Gente. Olha quem tá descansando ali. E achar um coelhinho descansante. Olha. Ele vive aqui no meio das flores. Tão lindo. Tá cansado. É porque tá quente. Ok. Bye bye. A Sarah não vai mexer com você não, tá? Tá bom? Vou sair daqui. Né? Pra deixar ele aí. Aqui. Diga shalom aí pro meu povo. Vamos embora. Vou sair daí. Senão ele vai correr porque vai ficar com medo da gente. Essa aqui é a rosa Borne. Olha. O que tem ele? Alá está ele. Olha. Aqui. E ele não tem medo não meu povo. Olha. Olha. Olha aí onde ele tá. Cadê ele? Não tô mais vendo. Ah, tá ali ele. Tá ali ele. Ok. Ai. E assim, meu povo, né? Eu deixo meu povo. Olha só, meu povo. Olha só. Que coisa mais maravilhosa, meu povo. Ah, não. Isso tá lindo aos extremos. Tá lindo demais. Ai. Uau. Que coisa mais linda, meu povo. Que coisa mais linda, meu povo. Ah, não. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Shalom, meu papa. Aaaaaaaaaaaaaah!